Qual a diferença entre Bolsonaro e Ciro Gomes do ponto de vista das políticas para o Brasil no sentido do desenvolvimento, do desenvolvimento social e econômico? Eu acho que não dá para comparar o Ciro e o Bolsonaro do ponto de vista das questões morais e éticas porque aí o Bolsonaro está indo por um caminho, quer dizer, já foi por um caminho durante 30 anos de agressão a minorias, aos pobres, às mulheres, e isso aí ele já parece que definiu. E, obviamente, ninguém de bom senso vai se encaminhar por essa via do Bolsonaro por este lado. Mas tem gente que não vota por essas questões. Tem gente que quer votar, e isso tem lá um certo sentido, pelo programa econômico e político no sentido das relações da sociedade com o Estado. Qual é o papel do Estado na economia e na sociedade brasileira? Então, deste ponto de vista, há um projeto, claramente, que na terminologia atual nós chamamos de neoliberalismo na mão do Bolsonaro. Não por ele, Bolsonaro, mas pelo economista que ele diz que vai ser ministro dele, o Paulo Guedes. Até porque, se for pela tradição do Bolsonaro, ele não pode ser liberal nem neoliberal. Ele apoiou a ditadura de 64, que foi estatizante. Então, não tem sentido ele ser liberal ou neoliberal. Mas, enfim, vamos acreditar que ele agora virou um neoliberal, ou um liberal, digamos assim. Então, aí, com esse Paulo Guedes. E, do outro lado, nós temos aí uma proposta que, também, na terminologia que se utiliza comumente, pode ser chamada aí de uma proposta desenvolvimentista. É uma proposta, digamos assim, liberal-desenvolvimentista. Quase que uma social-democracia, na mão do Ciro. Então, são duas propostas de gerenciar o capitalismo. E, qual delas a gente pode pensar para o Brasil? Veja, eu, particularmente, eu sou leitor do Petrus Loffert-Tark, do Richard Roark, que são todos autores que sempre entendem que a nossa iniciativa particular como pessoa não pode ser coarquitada. Então, é interessante que a gente pense a modernidade como sendo um projeto que está ligado à mentalidade empresarial de aventura. Claro, trata-se de um primeiro capitalismo. É óbvio que o capitalismo de hoje, mesmo o desenvolvido ou não desenvolvido, os projetos de aventura, os projetos de empreendimento, a mentalidade empresarial de aventura, não são mais as do passado. E há muito empresário que não tem mais mentalidade de aventura nenhuma, nem de empreendimento. tanto para o Richard Roark como para o Petrus Loffert-Tark, que você tem um marasmo quando as pessoas entram pela via do capital financeiro, puramente bancário, da jogatina, e deixam de lado a via do capital produtivo, da relação do empresário que quer fazer as coisas, quer realizar uma industrialização, quer criar novas empresas, quer entrar no âmbito da empresa cultural. Então, é uma coisa que essa segunda via é uma via que me agrada. No entanto, tanto o Petrus Loffert-Tark quanto o Richard Roark estão falando de economias avançadas, onde uma série de conquistas do próprio movimento capitalista já estão instituídas. não é o caso do Brasil e não é o caso da história do Brasil. Eu acho que aqui no Brasil o neoliberalismo... Bom, o neoliberalismo não cabe em lugar nenhum porque não existe em lugar nenhum. Não há nenhum país que é neoliberal. Há países que tentaram políticas neoliberais e depois voltaram atrás, aí nos anos 90. Mas, digamos assim, que você, dentro de um neoliberalismo possível, você vai diminuir a participação do Estado. No Brasil, na história do Brasil, e principalmente na situação atual, isso não é possível. Então, me parece que a proposta do Ciro, do capitalismo desenvolvimentista, é mais pão-pão, queijo-queijo. Não é que você vai colocar o Estado na economia. Porque a questão não é Estado ou não Estado. A questão é o serviço público que funciona e o serviço público que não funciona. Essa é a questão. Você tem um serviço que vai ser oferecido para a população que paga imposto, ou um serviço que vai ser oferecido pela população não com imposto, mas por conta de um empresário ou de uma filantropia. O que importa é se ele funciona ou não funciona para quem quer esse serviço, ou quem quer pagar por ele, diretamente ou indiretamente. Então, a questão não é Estado ou menos Estado. A questão do Estado na economia, no caso da história brasileira, é a questão das possibilidades que o empresariado brasileiro tem ou não tem, as possibilidades que o empresariado brasileiro quer ou não quer. Então, há uma faixa do empresariado brasileiro, muito pequena, são cinco bancos só, que dominam aí o fluxo do dinheiro. O dinheiro vai para eles, língua da mão dos trabalhadores, língua da mão dos empresários que estão na própria indústria. Até porque, em um certo momento, quando o país entra em crise, até os empresários que estão na própria indústria fecham suas portas e vão para o âmbito do capital financeiro. Então, a proposta do Ciro me parece ser mais factível exatamente porque ela tenta quebrar este ciclo. Ela tenta trazer o Estado no sentido do papel histórico dele no Brasil, que é puxar a economia. Mas não no sentido do subsídio, que foi um erro, mas no sentido de ver qual dos aspectos do nosso desenvolvimento que estão estagnados. Então, aí entra uma relação entre o Ciro e o Bolsonaro, onde o Bolsonaro me parece fraco, que é a questão da tecnologia e da indústria. A questão é, o Brasil é um país que tem uma tecnologia que quer avançar, mas toda vez que ela quer avançar, ela não recebe o apoio nem dos empresários, nem do Estado. E aí, se o Estado puxar um pouco os criadores de tecnologia do empresariado e do serviço público, você tem a acoplagem entre iniciativa privada e iniciativa pública para fazer com que o país fique independente em vários setores. E aí, o apoio é para a Embrapa, o apoio é para as universidades, o apoio é para a ciência e tecnologia, para o Ministério de Ciência e Tecnologia, o apoio é para o BNDES voltar a investir em ciência e tecnologia e na indústria. E na indústria. E quando se fala na indústria, se fala também no meio rural. No meio rural. Por quê? Porque a maquinização do campo está avançando no Brasil e precisa da tecnologia. Aí entra uma série, uma série, gente, de coisas que as pessoas não sabem, que estão na ponta, o Brasil está na ponta de várias pesquisas, ou esteve próximo de chegar lá e não teve a participação do Estado para chegar lá. Então é isso que o Ciro parece ser mais forte que o Bolsonaro. Nessa ideia de que é preciso fazer com que o país saia de ser um país exclusivamente rural, exclusivamente dependente da zona rural, para ser um país onde a zona rural pode usufruir das conquistas tecnológicas de uma indústria que também usufrui e também produz tecnologia. Então aí nós estamos pensando no quê? Num Ciro e num Bolsonaro, onde dois conceitos aparentemente parecidos se distanciam. O Bolsonaro se diz patriota, o Ciro se diz nacionalista. Então são coisas diferentes. Patriota, eu posso dizer, tem o amor à pátria. Isso todo mundo tem. Isso não é vantagem nenhuma. Qualquer pessoa tem amor à pátria porque a pátria é a terra. São as relações de vizinhança, são as relações com o pai e com a mãe. Então ninguém vai deixar os seus vizinhos, seu pai, sua mãe, ao sabor de ataques, seja eles quais for. Então esse é um patriota. Agora, patriota não faz um país se desenvolver. O que faz um país se desenvolver é uma perspectiva nacional. Um nacionalismo saudável. Um nacionalismo no sentido do quê? De que eu tenho trabalhadores, empresários de vários tipos. E esse pessoal que produz precisa receber uma tecnologia que seja produzida aqui, porque dominada aqui e, portanto, barateada. E esse tipo de nacionalismo parece ser alguma coisa que tem a ver com o desenvolvimento econômico. Enquanto que o patriotismo não tem a ver com o desenvolvimento econômico. Isso é outra coisa. Mas no jogo das emoções dá a impressão de que o patriotismo é que vale. E o nacionalismo é que não vale. Enquanto que na questão de tirar o Brasil dessa taxa de desemprego assustadora e dessa incapacidade de gerenciar preços, porque a nossa economia está, de certo modo, atrelada ao dólar, e isso me parece aí o projeto nacional de desenvolvimento do Ciro mais consistente. Mais consistente. Eu não estou falando aqui da capacidade do presidente. É claro, é visível, todo mundo sabe disso. Os bolsonaristas que são inteligentes também sabem. O Ciro é mais preparado que o Bolsonaro. Não tem nem o discurso, a capacidade técnica, a formação no exterior do Ciro. O Bolsonaro é um capitão do exército. Mas vamos supor que o Bolsonaro resolva isso, pondo um economista no lugar dele. Ele é um presidente tipo rainha da Inglaterra, que vai ficar lá só assinando papel para o Paulo Guedes. Coisa que eu duvido que aconteça, porque o autoritário sempre toma a frente. E o Bolsonaro é autoritário. Mas vamos supor que ele fique bonzinho e dê lá o governo para o Paulo Guedes. Como o Meirelles gosta de fazer. Chama o Meirelles. O governo fica lá e o Meirelles fica atuando. Coisa estranha. Vamos supor que seja isso. Assim mesmo, o Paulo Guedes não tem a competência do Ciro Gomes, nem a competência do economista do Ciro Gomes. São duas coisas bem diferentes. Agora, mesmo que tivesse, o projeto neoliberal para o Brasil não tem histórico, não tem pé no chão, não tem possibilidade hoje de você tirar o Estado da economia brasileira. Pelo contrário, justamente é a hora que a universidade, o campo, as indústrias estão precisando do Estado para que o Estado ponha a mão no mercado, sem abafar o mercado, mas protegendo a indústria nacional, protegendo as universidades, protegendo a capacidade de nós gerarmos tecnologia. Havia um projeto desse tipo dentro do regime militar de 64. É que o Bolsonaro, ele apoia, mas ele não tem noção do que ele está falando. Mas dentro do projeto do regime militar, tinha esse projeto nacional desenvolvimento, isso que depois se desvirtuou, obviamente, por relações ideológicas. Mas, 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 a parte desse projeto que foi desenvolvido durante a ditadura militar foi justamente a parte que salvou o Brasil. É claro que depois houve um elemento de barrar a importação que atrasou o Brasil. Mas o Ciro não quer fazer isso, barrar a importação. O que ele quer fazer com que as universidades, a indústria, os setores produtivos e de ciência e tecnologia, voltem a se desenvolver, recebam aquilo que tem que receber, de modo que a gente possa ter um país com independência. E aí, meu amigo, e aí, ninguém segura. Porque aí você, né, é, baixa os custos de maquinaria, a indústria volta a produzir, então aparece o emprego, né, e as outras medidas acessórias de benefício social, aí ajuda o consumidor a voltar a consumir, e o ciclo começa a funcionar. Coisa que a economia neoliberal não dá chances. Tanto não dá chances que a crise é gerada por uma economia neoliberal. A hora que a Dilma começou a fazer as reformas de caráter neoliberal e o Temer continuou, as coisas pioraram assustadoramente. Não estou isentando aqui o PT do passado, lá com o Lula, que gerou renda, mas não investiu na infraestrutura e ainda por cima meteu o país numa corrupção deslavada. Não estou isentando isso. Estou falando do propósito econômico e social de Ciro e Bolsonaro, onde me parece a do Ciro muito mais consistente para a história do Brasil. É isso.